Item de número 7, processo número 48500-00-0455-2014-24, recurso administrativo interposto pela senhora Rosália Otto, em face da decisão exarada pela Agergis, em decorrência de cobrança por consumo não faturado de energia elétrica pela RGE. Relatou o diretor José Jurosa. Bom, senhores, isso aqui, por uma falha nossa, não ficou no bloco. Então, eu vou fazer uma leitura um pouco mais dinâmica, mas vou falar os primeiros pontos. Então, é um recurso da dona Maria Rosália Otto, em função da decisão da Agergis sobre a cobrança da RGE de consumo não faturado. Então, na inspeção verificada lá, foi visto que havia uma derivação da fase dos condutores do ramal de entrada dentro do eletroduto, embutido na parede, antes de passar pelo medidor, direto para a instalação do consumidor. Então, tinha uma fraude lá, conforme descrito no TOE. E a EGE estimou em 6.104 kWh, que dá mais ou menos 3.700 reais de consumo a ser recuperado, utilizando o cálculo estabelecido no artigo 129 da 414. Em maio de 2013, o consumidor apresentou a reclamação à Agergis sobre a cobrança e ela indeferiu. Em novembro de 2013, o consumidor apresentou o recurso da decisão e ela manteve a decisão. E agora, em maio de 2015, foi designado o relator do processo. Esse processo, ele passou pela comissão de análise da ANEL e foi verificado que, pelo histórico de consumo, eu estou no item 13, pelo histórico de consumo, observa-se que o consumidor anterior, o consumo anterior à irregularidade até fevereiro de 15 é uma média de 12,25 kWh dia. E durante o período considerado como irregular, reduziu-se para 7 pontos, quase a metade. E, a partir da regularização, ele voltou para, em média, de 15 kWh dia. Isso, lógico, esse período todo, depois tem um crescimento vegetativo aí também, de novos equipamentos. E isso confirmou a existência da irregularidade já descrita. E, no âmbito da Comissão de Análise Técnica, e a PGE também, a SRC e a SMA, se manifestaram em acordo com esse posicionamento. E, agora, do dispositivo do exposto e do que consta do processo, o voto por conhecer e, no médio, negar o provimento ao recurso interposto pela Sra. Maria Rosário Watt, em face à decisão na GERG, conseguindo manter a cobrança realizada pela Rio Grande Energia, decorrendo a irregularidade constante da unidade de consumidores, sob a sua totalidade. O consumo faturado de energia, eu vou colocar quanto que foi, que ficou faltando aqui, que é de 6.104 kWh, no período de... a ser considerado. Ok. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer e no mérito, negar o provimento ao recurso interposto pela Sra. Maria Rosária Watt, em face à decisão da GERG, e, por conseguinte, manter a cobrança realizada pela Rio Grande Energia, decorrente da irregularidade constante da unidade de consumidores, sob a sua totalidade, relativa ao consumo não faturado de energia elétrica, no valor de 6.104 kWh. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.